Vamos ver se realmente a globalização é o melhor caminho, né? Então, de novo, em 2018, uma Austrália inteira, o tamanho da população da Austrália, o mundo todo, deixou de ser pobre, deixou de ser miserável, né? Porque nós estamos vivendo no tempo da globalização. Em 1990, 4 em cada 10 pessoas do mundo eram pobres. Hoje, 1 em cada 10, né? Porque os pais abram com sua economia e tal. Mais de 150 milhões de pessoas nesse ano conseguiram ter acesso à internet pela primeira vez. Que coisa maravilhosa. Cada dia de 2018 foi acrescentado, aumenta a expectativa de vida do mundo todo, 9 horas e meia. Cada dia de 2018 a população estava vivendo 9 horas e meia a mais de expectativa de vida. Mas, será que a globalização só melhora a vida dos países ricos? Melhora também os países próprios. Por exemplo, em 2000, menos de 10% da população do Kenyan tinha acesso à energia elétrica. Nesse ano de 2018, é quase 75% da população. Você conta aqui, nesses últimos 20, 30 anos, por exemplo, o aumento de acesso à água potável no mundo inteiro, né? Ajudando a reduzir o número de doenças, né? Melhorando a saúde das pessoas. E uma coisa muito importante, por exemplo, em 1800, lá quando estava começando a evolução industrial, 40% das crianças morriam. As crianças bem pequenininhas morriam. Hoje, apenas 5% das crianças morrem. Porque houve avanços na medicina, na tecnologia. Por quê? Esses setores, essas empresas que envolvem medicina e tecnologia, que eram lucros. Para ter lucro, eles precisam satisfazer os desejos da população. No Brasil também houve melhoras quando entramos na era da globalização. Por exemplo, você está me vendo, através de um computador, de um celular, que, em tempos passados, você precisaria de dois anos para ter acesso a uma linha telefônica. É na internet de escada. Hoje você tem o Wi-Fi, você tem um monte de modernidade para você. Porque a globalização trouxe isso. A globalização trouxe cooperação econômica cada vez maior dos países do mundo todo. Bom, e aí, globalização é ou não é boa? Eu acho que a globalização só ajudou a humanidade. Ok? Adoro.